Quando um músico grava o seu vídeo, ele grava o seu clipe, ele está ali com o seu trabalho autoral gravado em vídeo, ele escolhe o YouTube normalmente para publicar a sua música. Com essa música no YouTube, ele já começa a pensar como eu vou aumentar o meu número de visualizações, o número de views do meu vídeo. E qual é a primeira coisa que muitos músicos pensam? Eu vou utilizar o Facebook para isso. Então ele abre a sua página no Facebook, ele cria uma postagem e ele grava de repente 50, 30, 20 segundos do vídeo principal que está no YouTube, insere no Facebook com o link para o vídeo completo no YouTube. Isso quando ele não embeda direto o vídeo na plataforma. Esperando que com isso mais pessoas que estão ali no Facebook vejam e sugere um consumo dessa música no YouTube, uma migração de público do Facebook para o vídeo dela no YouTube. Mas olha, esse fluxo aqui dificilmente traz resultado e você que faz isso ou já fez isso, você deve estar concordando comigo agora, né? E isso por um motivo, o comportamento de consumo de conteúdo no Facebook é diferente do comportamento de consumo de conteúdo no YouTube. Ou seja, quem está ali no Facebook, utilizando o Facebook como plataforma para visualizar conteúdo, está em um momento diferente, está propenso a consumir conteúdo de forma diferente de quem está no YouTube. O Facebook privilegia postagens que gerem reações, que gerem envolvimento. O YouTube privilegia vídeos que deixem as pessoas o máximo possível consumindo esse conteúdo. A gente chama de watch time, o tempo de permanência. E eu acho que você conseguiu ver uma coisa congruente nas duas plataformas, né? As duas plataformas, elas premiam, elas entregam o conteúdo daqueles que mantêm os seus usuários dentro, ali, na própria plataforma. Tirar as pessoas do Facebook, tirar as pessoas do YouTube é passível de pena. Os usuários que fazem isso, certamente, têm os seus conteúdos entregues para menos pessoas. E aí você deve estar me perguntando, caramba, Vinícius, o que fazer, então, frente a esse cenário? Você deve fazer o seguinte, você deve criar um plano de conteúdo para cada uma dessas redes sociais. Um plano de conteúdo que obedeça ao comportamento de quem está no Facebook, o comportamento de quem está ali assistindo vídeos no YouTube. São pessoas, de repente, iguais ou é a mesma pessoa, mas pessoas que estão em momentos diferentes, vivendo experiências diferentes, promovidas por cada uma dessas redes sociais. Eu falo muito sobre isso no meu curso Palco Digital. Eu queria convidar você a conhecer essa metodologia que já ajudou milhares de músicos dentro e fora do Brasil. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você clicar e conhecer. E vai ser um prazer ter você conosco nesse grupo. Clica, conhece, para você estar por dentro do que hoje está sendo praticado quando o assunto é divulgação musical. Um abraço, eu te vejo lá dentro. Tchau, tchau.